Foi a Michele mais difícil do que você esperava? A Michele foi mais difícil do que você esperava? Sim, eu não me nosprezo nem ninguém, nem tenho por que fazer isso Mas ela sabia que ela era uma lutadora dura, uma lutadora forte Eu também treino bastante e foi uma luta muito emocionante E eu me surpreendi com ela sim Sim, ela estava surpreendida, ela não toma ninguém para a grana Mas ela estava preparada e... Mas ela estava muito difícil, mais difícil do que ela poderia imaginar E o que estava passando na sua mente quando ela tinha esse chocan? O que aconteceu na sua cabeça quando você fez aquela chave de braço? Guilhotina Eu não vou soltar enquanto ela vai apagar Eu não vou soltar para a garota Eu não vou soltar para a garota Eu não vou soltar para a garota Não, eu não vou soltar para a garota E qual foi a reação quando a Michele saiu da camara? Nossa, aquela hora foi tão grande Eu até imagino que eu estou falando O que aconteceu na sua cabeça? O que aconteceu na sua cabeça? Então, eu vi que o golpe estava encaixado, eu vi que ela não batia E eu continuei, continuei, eu falei assim Eu vou quebrar o braço dela porque eu não ia soltar E aí, eu vi outra posição e tentei sair para outra posição E assim, foi correndo na luta Ela até ia desistir Ela estava tentando muito, ela viu que ela não tinha desistido Mas ela ainda estava tentando, até que ela... Ai meu pessoal Eu não sei Eu vou levar a mão Eu vou levar a mão, eu só falei E quando a Michele bateu, como ela se sente? E quando ela bateu? Como é que foi? Eu vou chorar? Eu não sei explicar É... É uma coisa que não tem como explicar Só quem está ali mesmo E que passa por muita coisa para conseguir Porque eu... Eu... Eu não sou... Eu não sou o meu medo de felicidade Eu sou muito grande Eu sou muito feliz E eu não sei o que dizer Eu sou só felicidade, felicidade, felicidade Eu estou emocionada porque A gente passa por tanta coisa para estar aqui Você ganhou a melhor felicidade Você ganhou a melhor felicidade Obrigada! 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 Você ganhou a melhor luta, a melhor felicidade A melhor luta, a melhor felicidade Uau! Eu estou... A gente até ganhou! E do gato! Vamos lá! Então, ela não tem palavras Para explicar isso A sensação Ela passou muito E ela está feliz E ela está feliz E feliz E ela está feliz E ela está feliz E então, o que é o próximo para ela? Qual é o próximo passo? Treinar cada vez mais E me manter com o cinturão Keep the title And more training Você quer agradecer Teus patrocinadores? Sim Ela nasceu Primeiramente, eu quero agradecer a Deus Porque sem ele eu não estaria aqui Minha academia Inside Gold Team Shootbox Barbosa Gato Team Viva Barbosa Macaco Gold Team E meus patrocinadores São muitos! Aplicativos Fácil Belly Pharma Clube de Campo Life is Suit Benefit Tame Hand 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 Ela está louca Ela está louca Ela está louca Naja Ex-Superments Ex-Superments Doutor Vocal Big Sabores Big Sabores Tradição Tradição Strike Strike Fish E a minha família A meus amigos A todos aqueles que ficaram no Brasil Torcendo por mim Muito obrigada Muito obrigada Pelas mensagens Por tudo Por cada dia Minha equipe cada dia treinando comigo Que fico mais na academia do que em casa Minha família, minha irmã Cris, meu irmão Bruno, minha mãe, todo mundo Muito obrigada Obrigada pela força Obrigada pelo carinho Amo todos vocês Isso aqui ó Não é meu Isso aqui é nosso É nosso Ela está agradecendo a todos A sua família Todos os amigos que mantêm o seu treinamento A ajudaram a fazer essa preparação E esse título não é dela É isso aí É isso aí